Também o presidente da Autarquia do Funchal quis dar um exemplo. Com a ajuda dos atletas Mário Pereira e Carlota Duarte, aventurou-se na recém-renovada embarcação Vádia. Esta canoa estava praticamente destruída e através de um prémio que nós lançamos nas residências artísticas com o Departamento de Cultura, demos um patrocínio financeiro que permitiu a pessoa estrangeira e ao seu moto, de cá, fazer a recuperação e ela está completamente revista. É a primeira vez que vai para a água depois de estar concluída. Era tradicional, tem capacidade para 10 pessoas aqui dentro. Está toda recuperada, muito bem recuperada em madeira. A prova decorreu na Baía do Funchal, numa distância de 2,5 km, com partidas e chegadas junto ao Cás de São Lázaro.